Batendo papo com vocês Porque tem que ser inteligente E você vê isso com saudosismo sim Porque foi muito bom tudo aquilo que a gente fez E foi pra jogar toda essa galera pra frente Agora a única coisa que me incomoda muito É que com a tecnologia Com o avanço da tecnologia As gravadoras Também já não representam muita coisa E você pode gravar qualquer pessoa cantando Você pode ser um ídolo da canção Porque os computadores farão você Cantar maravilhosamente bem Então é a única coisa que me incomoda Porque antes ou você provava que era muito bom Ou você saia do time Agora você pode ser muito ruim e continuar no time E isso é muito grave É né, a música agora Ser um bom cantor não é mais o talento essencial Não é mais É mais imagem mesmo Com certeza Imagem e marketing Hoje é marketing meio que tá dominando Todas as esferas da arte Com certeza E aí lógico, a gente não pode competir no mesmo nível Nós que somos de outras gerações Não por falta de talento Mas é porque a coisa se fez assim E aí você chega Por exemplo Eu gosto, eu curto muito rap, funk Tudo isso Quando é bem feito Quando as pessoas realmente se dedicam A fazer uma coisa bem feita Agora é muito mais falado do que cantado Você não pode dizer Um olha que tremendo cantor Não, ele é um rapper muito legal Que sabe dizer muito bem o que ele Então naquela época eram os cantores Era a voz que interessava Você tinha que ser uma performance perfeita de um cantor E hoje em dia isso não existe Hoje em dia no Japão tem hologramas Que são famosos E eles não existem, tá ligado? Mas as pessoas são São fãs da música do holograma E vai ter o holograma, o show do holograma Isso é muito louco, né? É muito louco É muito louco As pessoas ficaram fãs de um Sei lá, de algo sintético Extremamente sintético Ela não é de verdade mais É A música Algumas músicas pelo menos aí Elas são É São criadas no computador E É, comercialzaço, né? Não, mas se hoje vier uma Beyoncé Ou até via Madonna Como eu fui assistir aqui no Brasil ao vivo E Você não pode imaginar Você que canta Que uma pessoa de cabeça pra baixo Pendurada num trapézio Possa cantar tão bem Sem que esteja dublando Ou pelo menos com vozes Acrescentadas a ela Pra ela não passar um vexame Sim Então isso já eram coisas Que não faziam você se esforçar tanto E aí veio a dança Qual é o artista de hoje? Artista número um Número dois Número dez dos Estados Unidos Que não tem que ter coreografia Raramente não pode ter coreografia, né? Acho que não tem Acho que não tem qual que não tem coreografia, né? Hoje o que mais bomba são esses clipes É, exatamente E aí você se torna mais um bailarino que canta Do que um cantor E aí tudo bem Isso é época mesmo Não tem jeito, gente Isso aí não vai mudar Graças a Deus Eu passei por uma época de ouro Tô vivendo, na minha opinião Uma época de prata Mas eu espero que a época de bronze não venha Que volte a ser uma época de ouro futuramente Naturalmente Tu ainda Não tem jeito, gente 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 Não tem jeito, gente